Mês de outubro, ainda estamos comemorando o Dia das Crianças. Olha só, Gabriela, afilhada do Roberto Carlos, canta Doce Emoção. Essa letra de minha autoria, Nelson Webinton, e a composição do meu querido parceiro Eduardo Souto Neto, ela fala exatamente do momento em que a criança vai esquecendo da boneca, a menina esquece da boneca e o menino vai esquecendo do trenzinho que brincava, apitando aquele trenzinho. A letra vai mostrar exatamente essa fase, aonde o amor começa a tomar conta do coração da criançada. Olha que doçura a voz da Gabriela cantando esta música. Se o trenzinho parar de afitar e a boneca ficar pelo chão, É o amor ensinando uma nova lição, Feito soldadinho e a princesa na doce emoção. Se é gostoso pegar teu amor, Por teu nome o meu no coração. São as flores que já deixam de ser moção, É o ursinho de pelo chão, É o ursinho de pelo se é esquecido no colchão. E assim começa outro tempo, Novo brinquedo na mão. Contos de fada que alguém nos contou, Contamos com o mesmo amor. Se o trenzinho parar de afitar e a boneca ficar pelo chão, É o amor ensinando uma nova lição, Feito soldadinho e a princesa na doce emoção. E assim começa outro tempo, E assim começa outro tempo, Novo brinquedo na mão. Contos de fada que alguém nos contou, Contamos com o mesmo amor. Se o trenzinho parar de afitar e a boneca ficar pelo chão, É o amor ensinando uma nova lição, Feito soldadinho e a princesa na doce emoção, Se o trenzinho parar de afitar e a boneca ficar pelo chão, É o amor ensinando uma nova lição, Feito soldadinho e a princesa na doce emoção, 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 Feito soldadinho e a princesa na doce emoção,